Ele não quer virar como mulher Rolex, pago mais de 30 no meu cheque Garota comigo é relax, pode ficar meck E nessa levada que tu esquece Tamo viciado em gastar cash Sei que tu merece, o teu brilho eu fujo com meu patek Nunca mais me chamou de moleque Esses caras sempre me perseguem Bronca na internet, mas eu sei que tudo se esclarece Meu coração já tá doente Diz que é de verdade, mas tá sempre muito ausente Sei que é de verdade, nosso lance é muito quente Minha cara é metade, te perdi bem na minha mente Conexão Verde o amor da minha vida nesse mar de ilusões Tentou tampar minha ferida, perdi todas as emoções Perdi todas as emoções Conexão verdadeira Que eu tenho com beats, com flow e a caneta Jogando mais um hit em cima da mesa Isso me faz bem Acalma minha cabeça Águas de raiva e tristeza Muitos caem, mas eu aguento a correnteza Muita coisa me testa por mais que pareça Vai estar comigo e disso eu tenho certeza Conexão Pago mais de 30 no meu cheque Garota comigo é relax Pode ficar meck E nessa levada que tu esquece Tamo viciado em gastar cash Sei que tu merece O teu brilho eu fujo com meu patek Nunca mais me chamou de moleque Esses caras sempre me perseguem Bronca na internet Mas eu sei que tudo se esclarece Eu não tenho culpa nessa vida maluca Mantenho minha conduta, postura é demais Mas a vida é dura e nós tamo na luta Não para nem na curva, moleque sagaz Alex, pago mais de 30 no meu cheque Garota comigo é relax Pode ficar meck E nessa levada que tu esquece Tamo viciado em gastar cash Sei que tu merece O teu brilho eu fujo com meu patek Nunca mais me chamou de moleque Esses caras sempre me perseguem Bronca na internet Mas eu sei que tudo se esclarece Connexion 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 Obrigado.